Ok, sou Arami, estou aqui no Pantanal. O fogo passou aqui agora, o fogo destruiu totalmente esse curral. Lá na frente tem um riacho, os animais estão se refugiando no riacho, aqui já queimou tudo. Ele está por trás do riacho agora, eu estou indo para lá. Curral do gado, o índio, que é o morador aqui, ele soltou os animais que estavam presos, mas o curral ficou nessa situação aqui. Restou nada.